Olá! O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu liminar que permitia a participação de advogados inadimplentes em relação ao pagamento da anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil na eleição da OAB em Goiás. Para o ministro, a decisão contraria a tradicional regulação que a própria OAB faz das eleições já reconhecida legal pelo STJ e, nesse sentido, viola a autonomia desse órgão essencial à administração da Justiça. E na terceira turma, os ministros consideraram que a negativa anterior para substituir o pai sócio-afetivo pelo pai biológico não impede inovação para registro conjunto de vínculos parentais. O relator-ministro Marco Aurélio Belize destacou que o Tribunal Estadual entendeu que a filiação sócio-afetiva deveria prevalecer, pois já havia mais de 40 anos. Porém, nesse segundo processo, o pedido do autor é baseado na identidade genética e na possibilidade de coexistência da paternidade afetiva com a biológica, sem que uma se sobreponha à outra. Já a sexta turma considerou ilegal e anulou provas obtidas pela Guarda Municipal de Sertãozinho, em São Paulo, em investigação motivada por denúncia anônima. Para os ministros, os guardas extrapolaram a competência ao desempenhar atividade de investigação, inclusive entrando em resistência sem mandado judicial. O colegiado determinou o trancamento da ação penal e concedeu habeas corpus a uma mulher presa por tráfico de drogas. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!